Uma figura roliça e misteriosa apareceu nos últimos debates e as pessoas perguntaram que diabo é este cabra marmotoso que está com a batina com uma cruz gigantesca no pescoço e uma bandana com cruzes? Era Padre Kelmo e as pessoas se perguntam que diabo e de onde saiu esta porra deste Padre Kelmo? Veio com seu ar angelical com seu ar santo parecendo até o próprio São Vagnão na terra para espalhar suas bênçãos e no vídeo de hoje nós vamos falar a verdade sobre Padre Kelmo vocês viram que aqui está meio diferente, né? eu mudei as coisas ontem, estava arrumando aqui a sala de aula mudei o arcade aqui de lugar está até rolando ali um Cadillac, um dinossauro um dos jogos de fliperama mais legais já feitos você saia na rua batendo em todo mundo tinha dinossauros, o que você queria mais para se divertir? é isso, é isso e ontem fiz um vídeo aqui a respeito de Felipe Neto prestando agora o seu apoio incondicional ao maior bandido que já colocou os pés neste país que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fazendo o L de Lula chegou para o Felipe Neto e disse o seguinte você sabe, meu caro Felipe Neto, que a minha mãe era analfabeta e o pobre precisa comer picanha sabe por quê? sabe por quê? sabe por quê? eu quero deixar eles com a pulquinha, sabe por quê? o desgraçado que disse que manteria o Aras na Procuradoria-Geral da República é lógico, é tudo o que ele quer, o Procurador-Geral da República que não indicia absolutamente ninguém quando o Zé Dirceu disse em 2019 nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar eleições era isso Jair Bolsonaro é a marionete da porra do Lula mas voltando ao tema, as pessoas querem saber quem é este homem santo e milagreiro que apareceu aqui Padre Kelman olha só as bochechas roliças a cara de altíssima piedade aqui enguiando e protegendo o mito de onde é que saiu este porra? mas muito bem, antes de começar vocês viram aqui que este animal viralizou nas redes porque decidiu tatuar Bolsonaro no meio da testa olha jovem tá aqui ó jovem viraliza o tatuar Bolsonaro na testa jovem recebeu mil reais pra fazer a tatuagem olha ó parabéns viu parabéns isso é coisa de quem não é inscrito deste canal e aí você vira este corno corno manso e aí pra ostentar ainda mais os chifres que vão nascer na testa você ainda tatua o nome do mito lá olha parabéns viu uma das coisas mais imbecis mesmo da humanidade é a juventude né jovem fazendo merda é o que tem então estava lá Padre Kelman no debate altamente compenetrado e roliço fazendo a sua defesa do mito afinal ele foi lá pra isto tem candidatos aqui que simplesmente se vestem com uma roupagem que ele não é aquilo pra mentir, pra te enganar então você precisa olhar para os candidatos olhar pra essa eleição com uma consciência uma consciência 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 muito apurada apurada pra ver a vida pregressa de cada um nós temos um todos esses candidatos aqui todos os candidatos aqui atacando um só o presidente da república que isso como que isso pode ter acontecido Padre Kelman eu estou só observando a fala de cada um cinco contra um mas agora são cinco contra dois porque nós somos candidatos de direita o PTB é o único partido cristão e conservador de direita do Brasil infelizmente o nosso presidente foi do PR o PR não é de direita é um partido por favor o cara lambendo o presidente da república no meio do comentário candidato dado eu vou falar um desgraçado desses que diz que luta contra o aborto não se indignar com o que Jair Bolsonaro fez durante essa pandemia já é uma canalice total né estava lá ele na saída na saída do debate se emocionando vejam só eita sem som calma aí deixa eu pôr essa porra aqui vamos lá pronto deixa eu ver o momento da emoção a emoção chegou nesse momento uma senhora puxando a minha batina deu uma zinguiada enguiou três vezes e agora vai falar me dizia calma padre fala padre papai padre já tenho hambre já tenho hambre padre meus irmãos tem hambre uma senhora venezuelana que gritava eu tenho fome padre e eu olhava para aquele povo e dizia meu Deus como é que pode um único homem que governa esta nação fazer isso com o povo não se pode fazer isso com as pessoas querem o dinheiro só para si é padre o senhor recebeu 1.5 milhões de reais do fundão eleitoral já torrou 1 milhão e 200 mil nosso dinheiro do seu dinheiro para fazer campanha a campanha dele é uma campanha de farsa ele é um marionete do Roberto Jefferson que é um mensaleiro bandido corrupto que foi preso condenado e só não conseguiu se candidatar a presidência da república porque é ficha suja e aí colocou esta marionete lá para lamber é claro o mito também pegou 1.5 milhões de reais do fundão eleitoral torrou 1 milhão e 200 quando ele fala está muito está enguiando calma padre fala eu vou falar calma eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho aiuta aiuta bem vagabundo conta essa história piedosa pois muito bem a economia brasileira foi uma das economias que mais foi destruída durante este período de Jair Bolsonaro a nossa moeda foi a que mais se desvalorizou no mundo junto com a moeda de Serra Leua e esses números mentirosos que o mito apresenta hoje dizem nós estamos nos recuperando enquanto no mundo inteiro você tem inflação aqui nós temos deflação o bicho mentiroso desgraçado o que ele fez foi uma maquiagem subsidiando o ICMS que ele não poderá manter o dólar ainda continua na casa dos 5 reais e 30 centavos quando você vai num supermercado você vai lá ver a caixa de leite 8 reais 10 reais em alguns dos cantos quando o governo não tiver mais como subsidiar os combustíveis da Vale Vale Caminhoneiro Vale Taxista e tudo mais você acha que vai acontecer o que? não existe almoço grátis não existe governo que produza riqueza pelo contrário eles tiram a nossa riqueza através dos impostos para chegar lá Padre Kelmo Padre Kelmo e torrar no fundão eleitoral e aí a gente está lá chorando se emocionando veja só a mensagem depois aparece já corta já aparece um gado aqui porque este vídeo eu peguei do canal deste gado e aí o gado já está aqui com a foto de Bolsonaro aqui atrás olha só o Padre Kelmo é extremamente importante as pessoas precisam conhecer a esquerda isso as pessoas precisam conhecer a esquerda e as pessoas precisam entender também quando um presidente da república é usado como marionete para fazer tudo o que a esquerda queria porque senão a esquerda volta tudo absolutamente tudo e aí vem falar mas esses marxistas estão se infiltrando dentro das escolas o que Bolsonaro fez com escola sem partido limpou a bunda e jogou no lixo o fundador da escola sem partido disse Jair Bolsonaro é um canalho estelionatário eleitoral que nos usou para esse fim acho que é até cunhado da da Bia Kicis o que que melhorou de fato o que aconteceu é que agora nós temos escolas com partidos e igrejas com partido também porque esses desgraçados usam o púlpito usam o lugar sagrado que deveria ser só para louvar nosso senhor Jesus Cristo para fazer propaganda política estavam lá astronautas estavam lá malafaia e tudo mais este brilho desse galaxi é putaria não é mesmo então aí chegaram prestigiados de Padre Kermos está aqui chegado não vem falar de galas está aqui mais uma vez com a senhora puxando a minha batina me dizia bom enfim este enviado de São Vagnão aqui aí foram perguntar saíram perguntando chegaram para a igreja assim no ortodoxo da Antioca e falaram assim tem algum Padre Kelmo aí tem um corno baitolo chamado Padre Kelmo já apareceu aí nessa igreja só não tem Padre Kelmo nenhum não tem Padre Kelmo nenhum nem aqui e nem em qualquer outro lugar do Brasil Padre Kelmo aí foram perguntar para Padre Kelmo Padre Kelmo que história é essa porra você diz aí que é padre está vestido aí como um motoqueiro um motoqueiro roliço né com um crucifixo aí aparecendo que saiu de um show de heavy metal está dizendo que é padre onde é que é que é essa história aí padre não foi ali de uma igreja do Peru foram pesquisar na igreja de Peru não tem Padre Kelmo nenhum cadê ele cadê ele aqui no Peru tem algum Padre Kelmo não tem Padre Kelmo porra nenhum aqui não meu Padre Kelmo é um vigarista é um vigarista safado enganador que já pegou 1.2 milhões de reais do fundão eleitoral do meu dinheiro do seu dinheiro do dinheiro de todo brasileiro que passa fome certo amando de Roberto Jefferson em um partido vagabundo de aluguel como PTB certo e só está candidato à presidência da república com um único propósito lamber o próprio Jair Bolsonaro como ele fez nos debates além de lamber Jair Bolsonaro como ele fez nestes debates ele serve lá como a marionete deste mensaleiro já corrupto e condenado que é o camarada ali todo esse circo que eles chamam de festa da democracia é pago do nosso bolso do nosso bolso para fazer essa palhaçada foram perguntas e o senhor é padre aonde? não é padre em canto nenhum não se achou onde esse cara é padre e precisa? precisa nada qual é o seu nome para as eleições? é padre Kelmo o cara vê lá o crucifixo na barriga roliça por cima da barriga a boina aqui e fala eita porra é padre mesmo vai padre pode se candidatar a padre a igreja católica romana proíbe expressamente que os seus clérigos concorram a eleição a igreja apostólica católica romana proíbe a não ser que o bispo faça um pedido absolutamente especial para aquele cara participe ali mas é algo que eles nem recomendam que aqueles que estão envolvidos em atividades clericais entrem para a vida laica para a vida política e tudo mais isso não quer dizer que os fiéis não podem dar a sua opinião expressão política então este aqui é um vagabundo que sequestrou as pautas que são caras aos conservadores para usá-las apenas como propaganda política ou você acha que um desgraçado desses se importa de alguma forma com o aborto quando nesta pandemia nós tivemos quase 700 mil brasileiros mortos e um presidente vagabundo dizendo e daí são poes e maricas e seu número insignificante tá ok Padre Kelman é mais um desses personagens desse circo brasileiro se cercar é o hospício se cobrir vira circo os dois dos maiores palhaços estão com as tochas na mão enfiando na lona este circo queima e aqueles que estão na plateia e no peicadeiro dizem ai Mito põe fogo bem amor põe fogo bem amor tanto para Lula quanto para Bolsonaro e nós nos resta apenas uma coisa dar risada enquanto a porra toda pega e pega fogo e carbonizará todo mundo ai na brincadeira desculpe se eu estraguei o seu almoço com Padre Kelman Padre Kelman é mais um vigarista sem vergonha amando de um corrupto vagabundo como Roberto Jefferson usando as pautas conservadoras como marketing político para enaltecer um dos maiores bandidos estelionatários eleitorais que esse país já viu que é o presidente da república Jair Bolsonaro e que tem suas mãos sujas de sangue e quem votar quem votar em Lula ou em Bolsonaro não é mais vítima você é cúmplice o seu dedo vai sair da urna pingando sangue e para sempre você vai olhar para o espelho e dizer eu sou cúmplice da destruição do meu país não seja um corno vagabundo de político verifique a sua inscrição no canal gostinha sininho independente do maldito que ganhar essas eleições pode ter certeza que nós estaremos lá combatendo desde o primeiro dia excelente dia para vocês verifique a inscrição no canal gostinha sininho é isso